E aí? Hoje eu vou fazer um vídeo diferente, mostrando de uma maneira prática e rápida como você pode ver todas as interações, o histórico que uma pessoa teve no Instagram. Então vem conferir comigo no celular na mão como que faz isso. Então vamos lá pessoal, é bem simples, na página principal do seu perfil, você vai clicar lá em cima, que eu estou fazendo no iPhone, tá? Você vai em configurações e rolando para baixo aqui tem segurança. E logo aqui já tem dados histórico, acessar dados ou baixar dados. Dentro do acessar dados, o Instagram carrega aqui, então tem tudo, todo o seu histórico. Data de entrada, alterações de privacidade da conta que você fez, os endereços de e-mail anteriores, nomes de usuário, as conexões, que isso é muito importante até para a engenharia social, né? Solicitações para seguir atuais, as contas que estão te seguindo, as contas que você bloqueou, contas das quais você ocultou histórias, ok. E aqui a atividade da conta, logins, logouts, histórico de pesquisa que você consegue apagar até um certo ponto. E as atividades dos histórias, tá? Então, enquetes com as quais você interagiu, emojis, né? Aqueles controles, as perguntas que você interagiu, perguntas sobre música, contagem regressiva, testes. Então, pessoal, aqui tem tudo. E além do que, se você quiser baixar esses dados completos, você vai lá em baixar dados, tá? E aí você obtém uma cópia aqui dos dados, inserindo um e-mail aqui embaixo. É bem simples e aí fica a dica para quem quiser visualizar isso tudo aí. Viu como é simples? O Instagram guarda uma série de históricos ali. Então, se você gostou desse vídeo, já sabe. Deixa o seu comentário, deixa o seu like, me dê o feedback aí. Se realmente esse vídeo é legal, se é importante para você, se te ajuda em alguma coisa. Porque é isso que eu uso como termômetro para continuar produzindo. Não esquece não, sou o Diego Collecto e estou sempre por aí. Coletando mais infos para manter vocês sempre preparados. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho